E aí galera, beleza? Teteu Tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Se você tem o Android, neste vídeo você deveria ativar e usar esta função que mostrarei pra vocês. Mas Teteu, qual é esta função? Trata-se do Google Play Protect. Muitas pessoas acreditam que o Google Play Protect não está no celular, mas ele está. E eu quero te mostrar as formas de você estar encontrando o aplicativo de segurança, o antivírus, da Google Play pro seu celular. Em alguns smartphones você não vai encontrar aqui no menu de configurações. E aí vai ter aqui uma configuração específica pra você estar abrindo o menu, chamada de Configurações Google, ou Config Google. Você vai procurar aqui e talvez você encontre aqui na sua Android Apps. E caso você não encontre, você pode abrir o menu de configurações. Vai descer aqui. Aí então você vem até Google. Aqui você desce e vem até Segurança. Aqui então você já tem o Play Protect. Ele funciona independente se você abrir isso ou não. Mas você precisa abrir o Play Protect para saber se está tudo certo com o seu celular. Quais foram os aplicativos que foram verificados recentemente. Se há ameaça ou não no seu telefone. E se você deve ou não desinstalar algum aplicativo. Porque ele vai mostrar pra você quais aplicativos você deve ou não instalar. E instalando um novo aplicativo, você pode clicar aqui no botãozinho de atualização. E ele vai fazer uma nova verificação nos apps. É uma verificação extremamente rápida. E ele vai mostrar pra você se tem algum problema ou não com os aplicativos que você instalou no celular. Dá ainda pessoal pra você ativar uma outra chavinha aqui. Que ela não está ativada por padrão. Que é a de melhorar a detecção de apps nocivos. Você envia pro Google apps desconhecidos para melhorar a detecção através dessa função. Então era só isso mesmo que eu queria mostrar pra você. Essa função do Play Protect. Espero que vocês tenham gostado. É uma funcionalidade que não é muito velha. E muita gente ainda não sabe. E por isso eu acredito que o vídeo era uma boa pra tirar as dúvidas. Esclarecer e mostrar pra você como você pode estar acendendo esse menu. E estar utilizando o antivírus da Google Play. Curtiu? Deixa o gostei. Compartilha. Se inscreve. É importante que você deixe o seu gostei aqui embaixo. Pro YouTube sempre te notificar de novos vídeos como este. Então esse foi mais um vídeo. Forte abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.